Alguém viu algo em você diferente, viu? Alguém viu algo em você diferente? E essa pessoa chegou a comentar em uma conversa, quando ela mencionava você, ela dizia, ela tem algo diferente. Eu não sei explicar, eu não sei dizer o que é, mas ela tem algo diferente. Eu senti no momento que eu conversava com ela, que eu conversava com ela, eu pude sentir algo diferente. Ela usou até o termo, a energia que ela transmite, é uma energia de paz. Eu senti isso no momento que eu conversava com ela, eu senti essa paz. Ela não soube explicar aquilo que você tem. E você sabe, eu sei, que você tem Deus. O Espírito de Deus, ele habita dentro de você. Ele transmite essa energia positiva, essa energia de paz, essa energia boa, a qual outras pessoas não entendem, não sabe explicar por que estão em trevas. mas, entenda algo, tu és assim, porque tu fortes escolhida, Deus do ventre da tua mãe, o Senhor já tinha te separado por uma boa obra. e você vai transmitir esta paz, essa energia boa, aonde você andar. E aonde você andar, você dará frutos, porque tu vai transmitir a presença de Deus. Tu vai transmitir esta paz. E pessoas vão desejar esta paz. E quando as pessoas desejarem, elas serão convencidas do seu pecado e do juízo. E elas prostrarão diante do Senhor. E reconhecerá o seu Deus, o Deus de Israel. Tu foste chamado. Esta presença que há em você tem chamada a atenção de muitos. Esta presença que há em você irá resgatar muitas almas para o reino de Deus. É o Espírito de Deus. É a presença que essa pessoa não soube explicar. É esta presença que vai te conduzir neste chamado a qual o Senhor tem para a tua vida. E o Senhor manda te dizer, te prepare, porque vou eu te levar aonde você jamais imaginou em pisar. E você vai conquistar o que você jamais imaginou em conquistar. Porque eu, Senhor, estarei contigo por onde quer que andares. Deus abençoe.